Música Voltamos com o Hitsports, Hitsports falando de futebol com humor. Estamos recebendo aqui o Mike Matos do site AnimaTunes. Já teve algum caso de alguém ficou muito bravo com alguma charge? Olha, bravo não, assim... Vou processar. Não, 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 processo não. A gente teve um problema quando a gente estava levando outro site lá, a gente teve um problema com as enfermeiras. A gente fez uma enfermeira meio sexy lá, elas não gostaram muito e pediram para tirar, a gente tirou sem problema nenhum. Agora, no AnimaTunes não, no AnimaTunes a gente não tem problema nenhum. A gente fica sabendo, né, pelos amigos e tal da imprensa, que jogador tal gosta, que jogador tal não gosta. Por exemplo, o Marco Aurélio Cunha adora as animações, já chegou a ligar, a gente conversou por telefone, ele adora. Agora a gente sabe que tem jogador que não gosta, né. Vamos ver então o toliminado, isso aqui foi o toliminado. Tolimado, Tolimado. Tolimado foi uma das maiores audiências quando o Corinthians foi eliminado da pré-libertadores. Na escrita, eu gosto da noite, mas já abro pra valer. Minha estreia é o Marco e os lugares dotados. E o outro Ronaldo perdeu tá sem moral. Time sem virtude não podia abalar. O Tolima foi lindo, não puderam passar. Eu e você, rimos geral. E começou, uma semana atrás, e ele não fez gol. E foram pro jogo da volta, e soaram os rivais. E o Minhação ficou, perdemos por dois gols. O Neto deu o alerta, achando bobagem. Tolima, eu fiz o possível, mas perdi de você. O sonho tá acabado, de novo eliminado. Passaporte cancelado, que bexame total. O time sem virtude não podia abalar. O Tolima foi lindo, não pudemos passar. Libertadores, não entramos pro hall. Entramos pro hall. É, mas o ano que vem a gente pode ganhar a Copa do Brasil. Muito boa, muito boa. Essa chave demora quanto tempo, essa? Essa aí a gente fez em um dia. Um dia. Porque a vontade era tanta, né? Ah, é. Isso aí. Porque eles perderam, foi na quarta-feira, né? Isso. E a gente precisava colocar ela na sexta-feira. Então a gente fez na quinta. Ah, você teve a quinta-feira toda pra gente. A gente fez a quinta-feira, a gente rapidão. A gente já fez, a gente já tinha algumas imagens prontas já. Até porque a gente... Engraçado, porque na quarta-feira, um pouco antes do jogo, eu tava tweetando lá, e a molecada ficava fazendo pergunta no Twitter e tal. Ah, e se o Corinthians ganhar, o que você vai fazer? Se é o São Paulo. O pessoal dá sugestão. O pessoal dá sugestão. Aí eu, ali na brincadeira, eu falei, o que se a gente fizer a música Mila, que tem a ver com Tolima, né? Alguma mais ou menos parecida. Falei, então vai ser em cima da música Mila. Então a molecada do Twitter já sabia o que seria. O Corinthians ganhando ou perdendo seria essa música. O pessoal fica esperando. O pessoal já fica esperando. O pessoal fica esperando. No entanto que quando a gente... No entanto que quando a gente... Às vezes eu coloco lá, acabamos, a animação tá pronta, nossa, chove. Posta ela, posta ela, quero ver, quero ver. Qual que é o Twitter? É o seu Twitter ou do... Não, é do AnimaTunes. Arroba Anima Underline Tunis. Arroba Anima Underline Tunis. Eu não sigo, eu vou começar a seguir também. Isso. Pra ficar atento aí com... Eu sigo o senhor. Tá vendo só, muito obrigado. Viu? Mas eu vou seguir o senhor. Vou pedir pro Tiago mostrar mais um aí que a gente trouxe ligado ao futebol. Pode rodar, por favor. Eu já ganhei quase tudo nessa vida. Vou ganhar libertadores, vai chegar minha vez. Morre de inveja, craque neto. Se falam que o baldistão é pobre. Logo eu digo, é muito nobre, pois ganhei trocentas vezes. O Valdívia vai levar. O Valdívia leva eu. O Valdívia vai me levar. O Valdívia leva eu. O Valdívia vai me levar. O Valdívia leva eu. Sou feliz, mas o que eu quero é libertadores. Oh, meu Deus. Abraixo pro Coronel Ajumarinho. Tem time que não levantou o troféu. Não vou dizer que é afiel. E quem vai ganhar sou eu. Cadê o time do Doutor Esmar? Se ganha dos Santos for preciso. Detona um São Paulino. E pra Tóquio lá vou eu. Morixi um grande abraço. Chute-me e não joga do jeito que eu quero. Fico bravo e desespero. O negócio sempre é apelar. Essa é pra você, Linhão. Aos trancos de barrancos. Lá vou eu, descer careca. O time inteiro eu. Eu só não rapei o meu. Valdívia vai levar. Valdívia leva eu. Valdívia vai me levar. Valdívia leva eu. Valdívia vai me levar. Valdívia leva eu. Sou feliz, mas o que eu quero é libertadores. Oh, meu Deus. Vanderlei! Vanderlei! É isso aí, tá certo? Agora todo mundo pra Brasileirão já vai começar. E vocês tem que conseguir uma vaga na Libertadores. Todo mundo pega o porquinho e vai dormir. Tá aí quando o Vanderlei do Xemburgo treinava o Palmeiras. É, que o Palmeiras foi campeão paulista, né? E fazia muito tempo que não ganhava e tal. Então o palmeirense... Não, e é engraçado porque o pessoal manda... Agora o pessoal tá sabendo que eu sou São Paulino, né? Agora manda ele. Mas vou deixar claro aqui. A gente tem o Oswaldo Biancardi, que é corintianíssimo. Tem o Baltazar Paprocki, que é o meu sócio. Que é o cara do desenho. Ele é palmeirense. Tem o Ronaldinho, que é palmeirense também, o Ronaldo Rose. E a gente tem outros. Ainda tem o Jorge, que... Tem quantas pessoas da equipe? Que gremista. A equipe mesmo são quatro. São quatro. A gente que trabalha pro site. Pro site animaturno são quatro. Mas como a gente tem o estúdio paralelo, a gente tem outras pessoas que também trabalham. Mas para o site são esses quatro que eu falei. Sou eu, o Mike, o Baltazar, o Ronaldinho e o Oswaldo. Muito legal, né? Dessas vozes que você faz, tem alguma que é muito difícil, que se demorou muito para, de repente, pegar o timbre do jogador, do técnico? É um pouco difícil. Por exemplo, o Joel até hoje eu não consegui pegar. Eu assisto, assisto, assisto e não consegui pegar. Eu já fiz ele cantando, tudo, mas... Não, e não é difícil. Ele tem um jeito, ele fala meio assim, Mas sabe quando parece que não encaixa, não pega? É meio difícil. Agora, tem o Ronaldinho Gaúcho também foi um pouco difícil. Ele fala meio assim, né? Ele fala com sotaque. É, com sotaque, tem um ar, né? E tem hora que ele engrossa a voz, aí volta, afina de novo. Mas a ideia é fazer a brincadeira. Não é ficar igual, igualzinho. Porque já tem a caricatura que parece verdade. Mas a do Juvenal é embatido. A do Juvenal a gente teve oportunidade. Como seria o Juvenal tentando contratar o Luxemburgo, Maicon? Eu gostaria de dizer para você, Luxemburgo, que aqui você será campeão. Porque na Casa Sacrosanta tem de tudo. O São Paulo tem CT, coisa que os outros não têm. O São Paulo tem o Morumbi, coisa que os outros não têm. Luxemburgo, se você aceitar, será campeão. Vamos brindar com o Rádio Black & Rai. E o Luxemburgo diria o que para... Olha, Juvenal, o negócio é o seguinte. É porque se o jogador entrar na minha filosofia, está certo? A coisa pode fluir. Agora, se não entrar na filosofia, não dá, pô! Muito bom, muito bom. Tem o Tite agora, que a gente estava falando aqui. Teve até uma matéria do Twitter, né? Que o Tite ficou bravo com o pessoal do Twitter. O Tite, você imita ou não? Imito. Mas com todo esse vocabulário que ele está utilizando ultimamente? É, não é muito igual, mas eu imito. Porque precisa. O time tem que ter equilíbrio. Sem equilíbrio, sem equilíbrio, não tem time. E ele fala assim, tem uma hora que ele sobe, ele começa a falar num tom, aí ele sobe de repente, né? Aí ele sobe de repente, e tem hora que parece que ele está falando assim para a criancinha de três anos, né? Ele fala equilíbrio. E tem algumas palavras, a chave que ele usa, né? Equilíbrio, tem umas palavras sofisticadas. Então, e é isso que a gente tenta pegar. A gente tenta pegar essa coisa de cada um. Por exemplo, ele fala muito de equilíbrio. O Luxemburgo usa o Tacherto. 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 Pogeto. O Pogeto e tal. Então a gente tenta pegar mais ou menos essas coisas do... O Xandice separou mais ou menos. É, Elimination, né? Que o Mark citou que foi... Essa bombou. Vamos lá, vamos lá. Elimination é bom, bom. Elimination é bom, bom, bom. Elimination é bom, bom. Elimination é bom, bom, bom. Tá enxado a cabeça, mas já vai passar. Elimination, Xandice. Elimination. Elimination, Xandice. Elimination, Xandice. Elimination, Xandice. Elimination, Xandice. Elimination, Xandice. Elimination, Xandice. Alô, minha galera, olha só, Elimination, coitado do Mengão. Império do Amor e Nepeche e Covite foram vários pro fogão. Ganhar o Mengão é gostoso demais, agora aprenderam como é que se faz. Tá enxado a cabeça, mas já vai passar. O Elimination, Xandice. O Elimination, Xandice. O Elimination, Xandice é bom, bom, bom. O Inover Flamengo e na crauda de Maracanã, has not price. Muito boa. O João Réfi está louco para ir para o Fluminense, né? Vamos ver se vai ou não, mas é um baita treinador, né? Agora, no site, vocês medem a audiência. Tem algum lugar, algum estado brasileiro que é mais acessado que outro ou é bem dividido? Não, São Paulo é o dobro, 50% São Paulo. Aí depois vem gradativamente do tamanho do Brasil mesmo. Depois é Rio de Janeiro. Falando de cidades, a gente tem uma audiência muito grande em Campinas. Campinas é a terceira cidade que mais dá audiência para o Animatúnas. Então é São Paulo, Rio de Janeiro e depois vem Campinas. Mas a gente tem muita audiência em Minas Gerais, no Paraná, Rio Grande do Sul. O Brasil inteiro a gente tem audiência. Mas é bem assim, é São Paulo primeiro, depois vem Rio de Janeiro, depois vem Minas Gerais, depois vem o Paraná, depois vem Rio Grande do Sul. Agora, é claro que quando você vai fazer algum de futebol, o próprio futebol tem inspiração. Mas tem algum momento que você faz alguma coisa, tem gente que compõe tomando banho. Você vai lá que tomando banho, ela consegue ter ideias melhores. Você também tem algum momento também que tem essas ideias melhores? Eu, eu, é mania, né? Acho que eu nem me considero artista, mas eu tenho mania de artista. Então, por exemplo, eu gosto de ficar meio no escuro. Eu tenho uma poltrona lá que eu tranco tudo e eu fico lá no escuro, meio meditando lá. E acabo tendo algumas ideias. Aí a gente, porque a gente discute tudo lá, né? Então a gente discute porque não adianta eu ter uma ideia de fazer o Adriano dando um salto, um suíte, como é que é? Suíte carpado? Carpado, né? Essas coisas bonitas. Porque daí o Balter me olha e ele vai querer me bater. Porque ele vai ter que desenhar. Ele vai ter que desenhar e o movimento do salto, ele vai ficar um dia só para fazer esse movimento. Então ele vai me bater e ele é grandão. Então eu... Melhor fazer uma coisa mais simples. Então a gente conversa, então a gente tem as ideias. E eu tenho o Osvaldo que me ajuda muito, que é esse corintiano aí, né? Que eu falei. Ele é muito criativo, ele é muito legal. Então eu mando a ideia para ele. Osvaldo, vamos fazer isso, 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 isso. Ele, ah, beleza. Aí ele já pensa em alguma coisa, já manda de volta. Aí a gente debate ali no final e acaba saindo. Tudo democraticamente. Tudo democraticamente, mas o roteiro eu vejo e eu que mando no final. Brincadeira, brincadeira. Peguei uma foto aí, Vô. Está aqui para a sessão de fotos e é justamente o Corinthians. Meu Deus, isso. A gente já vai para o intervalo já, já, mas antes disso vamos mostrar então essa foto. Em vez de massa corintiana, ficou meio que maçã corintiana, mas maçã na nova ortografia. Ele queria colocar massa com dois S, né? Isso. Ele colocou maçã corintiana. Obrigado, massa corintiana. Mas é bem do típico, né, do corintiano, vamos dizer, entre aspas. É, e tem essa coisa também que o corintiano, ele escreve o corintiano com H, mas não é com H, né, é errado, né? Corintiana é sem H, mas o corintiano escreve, faz questão de escrever errado, mas aí tudo bem, porque o nome é corintia e tal. Mas também já tem, já está errado o corintiana também, que não deveria ter H. Mas, corintiano... Ou corintia, né, como o pessoal fala. Corintia, é. Corintia. Corintia. É o modo mais fácil. É o corintia. Bom, o HITSPORT vai para um rápido intervalo e na sequência a gente vai conversar mais aqui com o Mike Matos do site AnimaTunes. Então sai daí.